Olá meninas, eu sou a Ana Paula do ateliê Arts com Amor e hoje o que que eu vou dar uma dica de como fazer essa capa de galão de água. O interessante dela, ela é xadrezinha, tá? Eu peguei aqui o manequim porque ela levanta essa parte, então dá pra você saber se tem, se tá acabando a água ou não. Então não precisa ficar balançando ele pra ver se tem água ou ficar levantando, tirando a roupinha, esse é mais fácil que é só você levantar e ver se tem água. Beleza? Então vamos pro material, é bem fácil, bem rapidinho de fazer. Vamos lá, eu vou pegar a lista dos materiais. Bom, então o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um tecido, de tecido... um tecido branco ou liso, né? Pra vocês fazerem a parte da frente, que ele é 40 cm de altura por 27 cm de largura, tá? Aqui 27 cm de largura por 40 cm de comprimento. E aqui na ponta, ó, ele é arredondadinho, tá? Tecido liso. Uma tira de tecido, tá? Ela tem 7 cm por 1,40 cm. É o tecido inteiro que eu peguei, a tira inteira, tá? Se você não quiser fazer do mesmo tecido, você pode usar lese, pode usar outra coisa, tá? Mas eu fiz do mesmo tecido. Aí, de um lado você vai passar o overlock, tá? Ou o zig-zag, se você não tem overlock. E do outro lado, né, eu já deixei pronto a bainha. Uma bainha normal, tá? Bom, um tecido pra fazer o corpo dele, tá? Ele tem 1,40 cm de altura por 80 cm de comprimento, tá? São 80 cm por 40 cm de altura. E um círculo de 27 cm de diâmetro, beleza? Esse daqui é pra pôr a parte de cima. Todas as peças eu já passei no overlock, tá? Pra ficar mais fácil pra não ficar... faz de um lado, volta, faz o outro, volta, faz o outro. Muito bom. Bom, então, primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão reservar esse aqui, tá? Tá lá reservado. Depois que você passou o overlock e tudo, tá? Você fez a bainha nele. Essa parte que você fez o overlock, vocês vão fazer aqui. Vão pôr nesse tecido. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pôr ele nessa posição, tá? Direito com direito, tá? Então, essa parte aqui é pro lado que você vai costurar assim, tá? Por quê? Depois você vai virar ele aqui e vai passar outra costurinha aqui, tá? Então, primeiro você vai colocar aqui, tá? Põe uma agulhinha. Aí você vai colocar a outra ponta aqui, tá? E pode pôr uma agulhinha. Tá? Aí você vai medir mais ou menos assim. Mais ou menos não, né? Certo. Aqui que é o meio da tira e vai achar o centro aqui de baixo. Mas você vira ele assim, achou o centro e coloca a tira aqui. Coloca o alfinetinho. Por quê? Porque você vai franzir ele. Então, aqui em cima, essa parte aqui, não precisa franzir tanto. Franzir mais nessa parte aqui, onde é arredondado pra ele não ficar virando, tá? Então, vamos lá. Chega de blá, blá, blá e vamos botar pra quebrar, né? Deixa eu virar ela aqui assim. Então, vamos lá. Dá umas franzidinhas. Eu falo franzidinha, mas é preguinha, né? Aí você vai dividindo, mais ou menos, tá? Porque o que ele tem que ficar mesmo é aqui embaixo. Deixa eu virar aqui, tá? Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse modelo aqui foi uma moça que trouxe para eu fazer um igual para ela, aí eu achei tão bacana, aí eu falei, vou dividir com as minhas amigas. Cheguei na metade aqui. Cheguei na metade aqui. Cheguei na metade aqui. Que daí você sabe mais ou menos quando você pode ir, né? Passei a costura nele, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Ó, passei a costura aqui, tá? Então, essa aqui é a parte aqui. É o direito. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão virar ele assim e vão passar uma costura aqui, ó. Sendo que essa parte aqui, ó, tá virado pra cá, né? Ou pode virar assim, mas aqui daí vai ficar essa parte de adres. Então, como eu quero que costure no branco, eu vou pôr ele assim. Virado de assim e vou passar uma costura reta aqui, tá? Você pode também passar uma costura daquelas costuras decoradas também, se quiser, né? E que eu já tá branco aqui, então eu vou mandar vindo branco mesmo, tá? Mas aí fica interno, tá? Fica bonito. Pode pôr neve e pôr um acabamento de passa-fita também, que tá bonita. Que o da moça era assim, com um caça-fita, tá? Fica muito bonito também. Aí vai também do público, né? Você pode fazer um mais bonito, mais assim, que daí ele vai encarecer mais. Esse aqui, ele já fica um pouco mais baratinho. Se você comprar meio, meio metro de tecido estampado, dá pra fazer legal, né? E ainda sobra um pedacinho ainda pra você fazer uma toalhinha, alguma coisa, né? Um acabamentinho. Bom. Eu não dei retrocesso, porque eu vou, depois eu vou, a gente vai fregar, então não há necessidade de ficar dando retrocesso. Ó, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Beleza? E esse é o aviso, tá? Então, a parte do babadinho tá pronta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte redonda, tá? Que é a parte de cima. E nós vamos costurar ele aqui, tá? A gente costura e depois vai virar ele pra cá. Então, não tem aqui aonde, porque é redondo, né? Então, você pode costurar começando em qualquer lugar, tá? Então, vamos lá. Passar a costura. Se você quiser também, fazer toda a costura dele no overlock, depois passar o reto, pode também, tá? É que eu gosto de fazer assim, porque, às vezes, não pega direitinho e tal. Aí, sai do que é o jeito mais fácil que vocês acharem pra fazer, tá? Ó, preguei, tá? Ó, preguei, tá? Aqui. Então, esse aqui é a parte que vai ficar assim, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai reservar ele aqui. E, na parte que ele tem 40 centímetros de altura, você vai fazer uma bainha, tá? Assim, simplesinho. Tipo bainha de vestido de noiva, sabe? Aquela bem fininha. Pra dar um acabamento, tá? Dos dois lados, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Aí, a parte de baixo, aonde vai, você também passa uma bainha. Então, daí seria três, né? Também pequenininha, não precisa ser grandona, não, tá? Aqui, eu vou dar um recostante. Bom, então, costurei essa parte, costurei essa e costurei a outra parte. Agora, a gente vai pregar no círculo. A gente bota ele aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui, desse lado, ó. Tá? Só que daí... Deixa eu ver... Aí, você vai passar um dedo, um, dois dedos a mais aqui, da parte branca, ó. Pra ele não ficar. Aí, você vai colocar uma agulhinha aqui, tá? Pra segurar. E vai fazer o mesmo do outro lado. Aqui, ó. Vai ver. Dois dedos, igual do lado de lá. E vai colocar ele aqui, tá? E vai colocar também a agulhinha, pra ficar fácil. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Com ele do avesso aqui. Colocou aqui. Tá? Acho que tá dando pra entender, né? Deixa eu ver. Colocou aqui, aqui. E vocês vão passar uma costura aqui, dando um franzido. Porque ele vai dar pra franzir um pouco, né? Porque senão, na hora que põe no galão, ele fica... Ele não vai ficar legal. Então, você vai pegar aqui, mais ou menos. E vai achar o centro aqui. E... O centro aqui. E põe uma agulhinha também, pra você saber. Pra você não franzir de mais um lado e de menos do outro, tá? Então, aqui, ele vai ficar franzidinho certinho, tá? E agora, a gente passa uma costura, dando umas franzidinhas. E aí... E aí... você vê que é rapidinho para fazer um ele praticamente já está quase pronto ele é bem fácil mesmo ele é bem fácil Obrigado. E vamos que vamos, né, Jó? Às vezes a gente fica nesse silêncio, porque se é pra falar abobrinha, agora não fala nada, né? E tá? Mais um pouquinho e já tá pronto. E adivinha, gente, tá pronto. Incrível, né? Ó, a minha tesoura ficou, sumiu, foi dar uma volta. Ó, passei a costura todinha aqui em volta. Tá? Tirei as agulhinhas. E é só desvirar ele, ó. E tá pronto. Ó, você pode ver que ele passou bem pra cá, ó. Deu dois dedos aqui. E ó. Ficou bacana, né? Deixa eu pôr no galão pra vocês verem como ficou legal. Que daí dá pra vocês terem uma noção, tipo. Ó, ele é facinho pra colocar. Tão fácil que eu não tô conseguindo pôr. Tão fácil que eu não tô conseguindo pôr. Tão fácil que eu não tô fazendo desenhado, né? Ó, aqui a frente, aonde você levanta ele, tá? A parte de trás, ó. Você pode também pôr um acabamentinho aqui, pôr a babadinha também, fica legal, tá? E essa parte aqui, ó, que eu acho bem interessante. Que é onde ele passa, ó. Ele passa bem, ó. Deu pra ver, né? Passa legal. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, tá? Eu fiz esse vermelho, fiz aquele verde que vocês viram. Fiz esse azul também, com a menininha em patchwork. Deixa eu pôr esse negócio aqui. Tá pesado. Fiz esse, ó, com a menininha em patchwork. A ideia é que você pode usar a criatividade, né? Nessa parte branca, você pode fazer em ponto cruz. Quem gosta de fazer ponto cruz. Você pode fazer vagonite. Você pode fazer patchwork. Aquele eu fiz bordado ponto cheio na máquina. Você pode fazer pintura. Enfim, daí você pode usar a criatividade. É um jeito bem facinho de fazer. Tranquilo. Você faz rapidinho, bem rapidinho mesmo. Sem muito segredo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha aí, ó. Joinha, gostei. Se quiser passar ideia pra outras pessoas também, fique à vontade. Esse modelo de capa de galão foi uma moça que trouxe um pra eu copiar pra ela. Que ela tinha comprado na internet. Tá? Então, não fui eu que criei nada, tá? Eu só vi, achei bacana e passei pra frente. Vou deixar as medidas certinhas no meu blog. Tá? Pra vocês. Ou aqui embaixo mesmo no link. Eu vou deixar tudo certinho, tudo bem explicadinho. E é isso, galera. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha. Se quiser compartilhar, beleza. Se quiser se inscrever no meu canal, beleza ainda. Melhor ainda. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E, ó. Super beijo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.